As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo. Ontem a gente teve aí o primeiro debate entre Kamala e Trump. O primeiro e possivelmente o único debate entre os dois que estão disputando, os principais candidatos nas eleições americanas marcadas para novembro. E a pergunta que todo mundo faz, né Fred? Quem venceu esse debate na noite desta terça-feira? Léo, foi um debate muito forte. A pesquisa pós-debate da CNN deu vitória para Kamala Harris por 63 a 37. Uma pesquisa qualificada feita pelo jornal do Washington Post com 25 pessoas, eleitores indecisos dos estados pêndulo, ou seja, aqueles estados onde ainda pode dar vitória para um outro candidato, deu 23 favoráveis a Kamala e 2 a Trump. Kamala foi muito propositiva desde o início do debate. Ela fez o primeiro aperto de mão em debates presidenciais em oito anos. Desde o debate entre Trump e Hillary Clinton, os dois candidatos à presidência não se deram as mãos. E no último debate de Trump contra Biden, eles também não se deram as mãos. Inclusive, nós estamos mostrando essas fotos na nossa live, dela apertando a mão do Trump, sorridente, ele cisudo, como sempre, mantém esse personagem muito sério, mas ela sorrindo e se apertaram as mãos que duraram aí alguns segundos, né? Não foi nem aquele aperto rapidinho não. E não foi só isso que ela fez. Ela conseguiu também fazer com que Trump mostrasse uma imagem desgastada. Ela se preparou muito melhor. Trump, ele começou bem atacando a Kamala na área da economia e da migração. Mas Kamala foi se mantendo bastante estável, enquanto Trump foi se encolhendo. E no intervalo, no segundo intervalo e último, Trump não resistiu e saiu do púlpito e voltou. Ela se manteve. Outra coisa muito importante que ela conseguiu, ela conseguiu com que Trump fizesse de tanto insistir em estar debatendo com Biden e não com ela, ela chegou e virou pra ele e falou assim, o senhor está debatendo comigo, não com Biden. Eu não sou Biden e muito menos não sou Trump. Então ela conseguiu se dissociar do presidente Biden sem dar uma impressão de traição a ele. Ela foi muito firme, foi muito bem. E ela ainda teve uma outra coisa que foi muito positiva. Ela conseguiu, no debate sobre o Obamacare, que o Trump falasse assim, eu não tenho plano, eu tenho um conceito. Ou seja, ela mostrou que ele não tem plano. Agora, Trump também foi muito bom em uma outra coisa. Ele firmou muito, ele conseguiu que ela saísse do debate sem conseguir superar a imagem de que ela tinha mudou a opinião em questões como a economia, o plano dela, com impostos, cortes, etc. Ela não conseguiu firmar. E ele ainda plantou uma ideia com relação à questão da exploração de petróleo de xisto. Que apesar de já ser proibido desde 2021 e não gerar emprego na Pensilvânia, ela precisou reafirmar que ela não é contra. Certo? Então, por que isso é importante? Os dois pontos que o Trump fez. Primeiro, ele falou muito de crime, migração e emprego. Temas caros aos democratas, né? Muito caros aos democratas e muito importantes na Pensilvânia. A economia é o tema mais importante para oito em cada dez americanos, segundo o estudo da Peer Research. Agora, a criminalidade que ele associou aos migrantes é o tema mais procurado no Google, tanto nos Estados Unidos quanto no estado da Pensilvânia, que tem 19 votos no colégio eleitoral e é o que colocaria ele bem à frente dela na disputa atualmente. Hoje, os dois estão empatados na Pensilvânia. Segundo ponto, a questão do emprego é o terceiro ponto de maior busca no Google na Pensilvânia. Então, o que aconteceu? E Trump fez, ele conseguiu que se falasse de economia e crime por mais de dez minutos só de economia e por mais de seis minutos sob migração e crime. Então, ele conseguiu manipular. Ou seja, ele realmente ficou atrás no debate, mas ele conseguiu plantar algumas coisas. E é isso que agora nós vamos ver o que vai acontecer. É esse pós-debate. Nós não sabemos quantas pessoas assistiram o debate ainda. O último debate foram 51 milhões de pessoas. Então, o mais importante vai ser como cada um vai construir a narrativa pós-debate. E Kamala Harris saiu na frente. Ela saiu na frente de uma forma muito bacana e espetacular. Ela fez uma coisa que o Trump não fez. Ela lançou um fato novo logo ao fim do debate, que foi o anúncio de Taylor Swift de que ia votar em Kamala Harris. Taylor Swift, só pra você ter uma ideia, ela não é uma figura política. Mas é uma figura que tem 283 milhões de seguidores no Instagram e 90 milhões de seguidores no X, o antigo Twitter. Ou seja, é uma pessoa que mobiliza muito as redes sociais. E ela foi vítima de fake news porque o Trump tinha dito recentemente que a Taylor apoiava a ele, né? Inclusive, ele chegou a usar uma música dela e ela falou não apoio o Trump, ele não é o meu candidato. Então, na hora que ela anuncia no final do debate que estava apoiando a Kamala, isso acaba tendo um peso muito grande entre os jovens americanos, né? Exatamente. Segundo uma pesquisa divulgada pela revista Forbes, 53% dos americanos dizem ser fãs da Taylor Swift. E desses fãs, mais da metade são os chamados millennials, são os jovens, que são as pessoas que estão ocorrendo mais a votação. E isso vai fazer toda a diferença. Nós ainda temos mais ou menos, a eleição vai ser em 5 de novembro, então nós estamos por volta de uns 60 dias até a eleição norte-americana. Muita coisa pode mudar, né? E as coisas que... Essa eleição é uma eleição que já aconteceram fatos muito importantes, fatos muito impactantes e que as pessoas já começaram a esquecer. A gente não pode... O fato de que o Trump tomou um tiro é impressionante. Foi citado rapidamente no debate. Ninguém mais fala disso, né? Como que já esqueceram que quase mataram um ex-presidente dos Estados Unidos. Exatamente. E que levou à saída da corrida eleitoral precoce, porque o Biden despencou dali em diante, cada vez mostrou mais fraco em relação ao Trump, cada vez mais forte. E foi outro tema que passou muito rapidamente pelo debate. Então, muita coisa ainda vai acontecer. O que a gente sabe hoje é... As pesquisas por intenção de voto popular estão praticamente empatadas. A diferença é menos de dois pontos percentuais entre um e o outro. Pequena vantagem para a Câmara, mas o Trump estava subindo antes do debate. E no colégio eleitoral, você tem 111 votos em colégios eleitorais que estão pêndulo. E no caso que eu falei aqui, onde foi o debate? A Pensilvânia, lá a pesquisa, segundo o Real Clear Politics, o que agrega várias pesquisas eleitorais, estão rigorosamente empatados. Ô Fred, a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo está acabando. Mas dois comentários que eu gostaria de fazer, e eu vou deixar você 30 segundos fazendo a sua conclusão, mas é porque eu gostei muito da dinâmica dos apresentadores, da dinâmica do debate. Porque quando havia uma fake news, o Trump usa muito de argumentos mentirosos em alguns momentos para impactar, e os apresentadores vieram e o desmentiram. Por exemplo, ele falando que os imigrantes estavam matando cães e gatos para se alimentarem. Os apresentadores disseram que isso é uma informação mentirosa, desmentida pelo próprio governador de Ohio. E uma outra questão é que não significa se Câmara venceu o debate, que ela vai vencer as eleições, porque a gente já viu isso no passado das eleições americanas. Exato. Então, olha, o debate da ABC foi um formato bastante, foi bem mais animado do que a gente imaginava que seria sem plateia e sem pergunta entre os candidatos. Eles foram muito melhores que o primeiro debate da CNN, porque o da CNN não fez fact-check imediato, e eles fizeram. Eles desmentiram em público essa informação e forçaram o Trump a falar Ah, mas eu vi na televisão. É um argumento muito frágil. Ele também foi contestado imediatamente sobre uma série de informações sobre a questão da economia, sobre a questão da migração e sobre a questão do ObamaCare. Várias coisas que ele falou assim, imediatamente eles apresentaram checagem e rebateram. Isso foi muito importante. Isso é um serviço muito importante para o eleitor. E, como você bem falou em relação ao debate, ganhar o debate não significa que você ganhou as eleições. O último debate, Trump ganhou de lavada do Biden, e ele não está muito à frente. Contra Hillary e Trump... Em 2016, se eu não me engano, né? Em 2016, um dos debates Hillary foi muito bem e ela perdeu as eleições. Ela foi muito bem, ela ganhou as eleições no voto popular e perdeu no colégio eleitoral. Então, o que significa é que quem souber fazer a melhor campanha nos estados pêndulo, nos lugares-chave e proteger os seus lugares mais importantes, onde você tem mais votação, vai conseguir levar. Nos vocês t carem maintaining para sempre. Ante a luta pelo muffin na segunda 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 thirdora, E aí results Behavior